Amigos, amigas, é uma honra participar com o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil da comemoração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Nesta ocasião tão especial, o Brasil renova seu empenho para a realização dos direitos humanos por meio dos seguintes compromissos. Primeiro, apoiar e promover iniciativas de prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação e de intolerância. Combater todas as formas de violência associadas a discurso de ódio e ao extremismo, bem como promover a realização equitativa dos direitos econômicos, sociais e culturais, particularmente daqueles relacionados à inclusão, à justiça e à proteção social, bem como do combate à fome e à pobreza. Segundo, promover e estabelecer diálogo contínuo e transparente e o efetivo controle e participação social em consonância com o fortalecimento dos conselhos nacionais e de outros órgãos colegiados nacionais e do Sistema Nacional de Participação Social, com apoio e realização das conferências nacionais temáticas e a construção inclusive participativa dos planos nacionais em matérias de direitos humanos. Terceiro, no contexto da Agenda 2030, o Brasil terá como meta adicional o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18, com vistas a alcançar a igualdade racial. Serão tomadas medidas eficazes para promover a igualdade racial, especialmente no âmbito das políticas públicas relacionadas com o acesso à educação, à saúde, ao emprego e à habitação adequada. Quarto, fortalecer e aprimorar o compromisso de apresentar os relatórios periódicos aos órgãos de tratados, de participar em alto nível e construtivamente de seus exames e de monitorar e implementar suas recomendações, bem como de apoiar o Mecanismo de Revisão Periódico Universal, RPU, os procedimentos especiais e o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Por meio da implementação de um Sistema Nacional de Monitoramento de Recomendações Internacionais em Direitos Humanos, o programa Simore Brasil. Quinto, envidar esforços para avançar no processo de ratificação de instrumentos globais e regionais de direitos humanos, em especial a Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos das pessoas idosas, a Convenção Interamericana contra toda a forma de discriminação e intolerância, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias e o Protocolo Facultativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como o Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe, o Acordo de Escaçu. Muito obrigado.